Moradores da Rua Prata, que fica no bairro da Guabiraba, zona norte do Recife, estão há quase um mês sem água. Para conseguir tomar banho ou lavar roupa, fazer outra tarefa doméstica, tem que contar com a ajuda de outros vizinhos. Veja aí. Há cerca de um mês, a rotina de Alexandre é assim. Ele desce a Rua da Prata, onde reside, para conseguir pegar água que foi cedida por uma moradora da rua vizinha, no bairro da Guabiraba, no Recife. Segundo ele, a falta d'água começou depois de uma obra da Compesa. A gente ficou sem água uns dias, no primeiro dia, que foi do dia 13 de janeiro, e a gente ligou para a Compesa, tem a luz de protocolos, e informaram que estavam fazendo uma obra no alto do Jiquiri, que é uma rua aqui próxima. Depois, lá para cá, não teve mais água. A obra foi finalizada, lá em cimentário, a Compesa, e as ruas adjacentes, a de trás é do meio, a de trás é da frente, tem água, e aqui essa não tem água. Com três pessoas em casa, a roupa suja acumula cada vez mais. No banheiro, o chuveiro já não é usado faz tempo, e a preocupação sem água só aumenta. Eu trabalho à noite, aí quando eu chego de manhã, eu tenho que carregar, eu dou para mais de 80 viagens nessa escadaria, que não é pequena, você viu, né? Estou fazendo uma pequena reforma na casa da minha mãe, aí eu tenho que carregar para os pedreiros trabalharem. É difícil a situação. Muito difícil, a gente já não aguenta mais, né? Seu Francisco, que é deficiente físico, tem 67 anos e mora sozinho. Depende da ajuda dos vizinhos para conseguir comprar água. Há mais de 40 anos morando aqui, nunca tinha passado por uma situação como esta. Mas aqui, às vezes faltava água, mas faltava só duas, três horas, faltava. Faltava de dia e chegava de noite. Mas às vezes não passava duas horas, chegava de novo. Às vezes chegava fraquinho, mas chegava. E agora parou de uma vez mesmo. Eu passei até a comprar mineira, porque não tem água para encher nem as garrafas. Dona Maria acabou de pagar a conta de 44 reais da Compesa. Ela está em dia, mas a companhia não. Por causa do problema, até a saúde da aposentada ficou comprometida. Eu tenho um problema seríssimo de coluna, de varíze. Essa noite eu não dormi, vim pegar no sono. Era uma hora da manhã. E se eu morrer, olhei minhas pernas com a toalha, meus pés, botei no gelo, botei no ventilador e fiquei ali. Vim pegar no sono uma hora da manhã. Eu já ameci toda dolorida. Porque a senhora foi pegar água. Porque eu fui pegar água, porque eu não tinha que pegar. Hoje foi que o meu filho veio e completou de encher os baldes lá na frente. Moradores revoltados, cobrando o que é de direito. Vamos saber o que diz a Compesa. A Compesa informou nesse caso que hoje vai mandar uma equipe até a Rua da Prata, na Guabiraba, para adotar as providências e regularizar o abastecimento no local. Rapaz, quando chegar um carro da Compesa na Rua da Prata, vai correr gente de tantas ruas vizinhas aí à Rua da Prata. Meu amigo lá da Guabiraba, Maurício Rambo, além de Rua da Prata. Problema de abastecimento mais onde? Lá na Guabiraba. Presidente Costa e Silva. Quem mais? Rua Alexandrina. Alto das Pedrinhas. Localidade da Guabiraba. Alto de onde? Alto das Queimadas também. Quando o carro da Compesa passar, meu amigo, vai ter muita coisa para resolver. meio views.